Pó, base e corretivo. Ítens indispensáveis na maquiagem que salvam qualquer mulher. E aí, você sabe como usar? A base é para corrigir qualquer imperfeição, manchinha, o pó é para dar uma iluminada e o corretivo é para cobrir olheiras também ou manchinhas. Ah, então, uma base você utiliza ela antes do pó, meio que para unificar a sua pele, depois o pó para dar uma matificada, tirar um pouco o brilho. Bom, eu não sei exatamente qual a diferença porque eu não uso. Eu sei que a base vem antes, o corretivo você passa depois e o pó por cima. Agora, como usar e para que usar, não. Explica para a gente, qual que é a diferença de base, corretivo e pó? Qual a função dos três e como usar corretamente? Bom, a diferença é que corretivo a gente usa para fazer as correções, né? Nas áreas onde concentra-se olheiras, manchas e a base a gente usa para uniformizar a pele e o pó a gente usa para fazer o acabamento da pele. Normalmente você, depois de você preparar a pele, né? Com o primer, você corrige com o corretivo, em seguida você entra com a base e para finalizar a pele você usa o pó, que é para fazer todo o acabamento. Bem, meninas, agora você sabe qual a diferença de pó, base e corretivo e como usar corretamente. Quero ver vocês fazendo direitinho, hein?